Olá, todo terceiro ano, vocês estão bem? Estão se cuidando? Hoje a nossa aula é História e nós vamos conhecer um pouco sobre cidades e municípios. A humanidade passou por um período em que viveu como nômade, ou seja, ela não tinha lugar fixo, ela vivia sem hidroclama, tinha um lugar para o outro e dormia nas cavernas. Mas, ao longo do tempo, as populações se sedentarizaram. O que é isso? Se fixaram em lugar e lá criaram as primeiras cidades. Hoje nós vivemos em cidade graças a esses povos e os avanços tecnológicos. Para que servem as cidades e os municípios? Aqui nós vamos mostrar para vocês os atributos relacionados aos municípios. É de responsabilidade da Prefeitura o bom desenvolvimento da urbanização, construir, limpar e manter as ruas, as estradas e as fontes, verificar a iluminação das ruas e avenidas, construir e manter hospitais, postos de saúde, escolas, creches, centros esportivos, praças, providenciar medidas de saneamento e estimular o turismo. Se eu perguntasse para vocês qual o nome do município de vocês, quem mora no Crato, responde Crato, né? E os municípios vizinhos? Nós temos Juazeiro, temos Barbária, temos Missão Verda, temos Barro, Aurora, esses são exemplos de municípios. O município que vocês residem é o município do Crato. Agora nós vamos falar um pouco sobre as cidades. A parte mais importante de uma cidade é o centro comercial, onde é grande o movimento de pessoas, carros, ônibus. Muitas pessoas trabalham no centro da cidade, pois lá estão as lojas, os bancos, os escritórios e os restaurantes. Vamos agora ver metrólogos, que são cidades grandes, que possuem os melhores equipamentos urbanos para atender a população. Como exemplo, nós temos os aeroportos, os bons aeroportos e os serviços de transportes. E tem também as cidades interioranas. As cidades do interior são chamadas cidades interioranas. Algumas são grandes e apresentam as características de cidades urbanizadas, com avenidas, praças, lojas comerciais, choques. Qual o exemplo de uma cidade interiorana? A cidade interiorana é em relação à capital. Nós temos aqui um exemplo, o Juazeiro do Norte. Em Juazeiro do Norte, nós podemos encontrar avenidas, praças, lojas comerciais, choques. Ela é uma cidade bastante urbanizada. Todos nós temos direito a uma cidade organizada. Mas todos que têm direito, ele também tem um dever. Todos têm o dever de cuidar da sua cidade. Essa foi a nossa aula de hoje, sobre cidades e município. Espero que tenham gostado. Bons estudos pra vocês!